Meu nome é Bruno Lemos, sou proprietário da Osnos Bordes. Nós utilizamos o bambu como matéria-prima e desenvolvemos shapes de skate, rangeplanes e outros produtos também usando o bambu, que é uma madeira mais tentável do que as madeiras tradicionais. Estamos em parceria com a Aspoa 2017. Nas etapas, nós estamos confeccionando os troféus usando madeira reaproveitada. Porto Alegre é uma cidade que, infelizmente, não tem mar, mas tem uma grande quantidade de surfistas. Vem aumentando muito a procura por equipamentos relacionados a isso. Os Nos Bordes desenvolvem shapes de skate, balanceboards e rangeplanes, equipamentos que estão totalmente ligados à cultura do surf. Empreender no mercado do surf é muito difícil. Tem que ter foco, acreditar no teu negócio e sempre buscar um diferencial.